Oi gente, obrigada pelo tá assistir o meu vídeo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E o vídeo histórias de slime com a Duda. Agora fica com o vídeo beijos. Bia, será que a gente vai casar um dia? A gente e nós duas? É. Ah, se a gente não encontrar ninguém, a gente casa. Não, pô, uma com a outra não, né? Com outra pessoa. A gente não tem muita sorte no amor não, Laysa. Mas vai que, né? Vai que a gente encontra alguém. Será que a gente já conhece a pessoa que a gente vai casar? Tomara que não, porque a gente só conhece trastes. É mesmo. Mas se a gente não casar com ninguém, a gente vai ter filho como? É isso que eu tô te falando. Se a gente não casar com ninguém, a gente casa nós duas. Adota uma criança. É, compra uma casa e vive junta. Aí vai ter festa todo fim de semana. Não, não pode que a gente vai ter uma criança. Pois é, velho. A gente tem que tentar ser boa mãe. Eu acho que a gente seria uma boa mãe. Eu também acho. Tô até meio feliz agora que a gente já planejou nosso futuro. Se a gente não encontrar ninguém, a gente já tem um plano reserva. Só tem um problema. Qual? Se uma casar e a outra não, como é que a outra fica? Ih, velho. Eu não tinha pensado nisso. A gente chama a outra pra morar junto. Nós duas e a outra pessoa. A gente não pode se abandonar não, Laysa. Tá combinado, né? Da minha parte, tá. Da minha também. Então pronto. Véi, que viagem foi essa? É, véi. Eu me livre de casar com você. Acho que vou no banheiro. Bianca, então, aproveita e entrega isso aqui pro meu irmão. Ele é do 6º B, já sei. Aham, o nome dele é João Miguel, que tem um cabelinho assim que senta no fundo da sala, não é isso? É, é esse mesmo. Sim, outro dia eu tava conversando com minha mãe sobre isso. Ai, sua mãe. Adoro sua mãe. Minha mãe? Você conhece minha mãe? Sim, é uma fofa. Fiquei conversando com ela aí na portaria enquanto você pegava o resultado do boletim. Sério? Sério, você ficou de recuperação em Geografia, né? Boa sorte. Poxa, o professor Ricardo deu nota baixa pra todo mundo. Ah, mas isso aí é porque ele se separou. Professor Ricardo se separou? Uhum, olha pra carinha dele de amargurado. Como é que você fica sabendo dessas coisas, Bianca? Uma vizinha minha que é sobrinha desde ele que foi na casa de esses dias e viu que ele não tava lá. Entendi nada. Minhas fontes, deixa abaixo, deixa abaixo. Bom dia. Diretora Michelle? Hum? Em qual recuperação o Carol do Nuno ficou? Bianca, deixa de fofocar pelos corredores, você não tá tendo aula, não? Tô, inclusive quem tá na minha sala é seu professor preferido. Hum, e quem é meu professor preferido? Professor Carlos. Carol, ficou em Geografia. Hoje eu trabalho em dupla, viu, criança? Júlia! Oi. Eu e você, né? Ô, Lara, desculpa, mas o próximo eu já tinha marcado com a Clara e quer fazer com ela. Mano, você só me troca. Eu faço todos os trabalhos com você? Não, tá bom, é assim, né? Consideração não tem. Lara, coitada, a Clara sempre faz sozinha. Que se dane a Clara, isso não diz nada sobre ela, isso diz sobre você. Meu Deus, Lara. Bem que minha mãe falou que eu tenho que rever minhas amizades. Bom dia, oitavo A. Bom dia, prof. Chegou minha professora preferida. Ela não é só sua? Crianças. Quem é seu aluno preferido, Pró? Todos. Tá bom, é assim, né? Não vou estudar mais pra sua matéria também. Oi, tia da cantina. Oi, Lara, vai querer o que hoje? Tia, eu posso pegar o bolo fiado? Amanhã eu pago. Pode sim. E eu trouxa pensando que a tia só deixava eu pegar fiado, né? Não devolvo. Ô, Miguel, devolve o meu estojo, velho. Hum, hum, vai ficar sem estojo, agora é meu. Saudades de quando o Miguel roubava o meu estojo. Você me batia? E se você ficar roubando o estojo das outras, eu vou te esmurrar. Ai, finalmente um lugar pra sentar. Bom dia. Ah não, ah não. Minhas costas doem. Eu sei que você tá fingindo. Será que é tão difícil respeitar uma grávida? Ele tava fingindo que tava dormindo, é? Sem vergonha. Levanta, velho. Menino não é educado. Esses jovens estão cada vez mais desrespeitosos, egoístas. Isso aí. Levanta logo, menino. Tá, vou levantar, vou levantar. Pode sentar. Pode sentar, moça. Você precisa descansar a coluna mais do que ele. Ai, obrigada. Eita. Que sapateza. Nasceu. A criança nasceu e chama o médico. Que mentira. Quer passar a pele em todo mundo. Sem vergonha. Bom dia, família. E aí, tia. O que é isso que você tá comendo? Pizza. Você quer? Eu não. Eu não como essas porcarias, não. Tá boa? Tá uma delícia. Então me dê um pedacinho dessa aqui, que essa aqui pelo menos tem tomate em cima. Mas a pizza é do mesmo jeito. Totalmente diferente. A sua tem bacon. Mas vocês notaram que minha pele tá mais lisinha. Por isso que eu não tô mais comendo doce. Eu não tô mais comendo mais gordura. Você não sente falta, né? Nem sinto falta de comer um docinho. Não vai oferecer, não? Você quer? Eu vou pegar alguns pra levar pra Julinha, tá? Que eu não como essas coisas, não. Mas Julinha ama essas besteiras. Ô, tia. Você vai almoçar com a gente? Vou não, meu bem. Trouxe aqui, ó. Minha marmitinha com salada. Vocês vão almoçar o quê? Minha avó fez lasanha. Altamente calórico, viu? Cheio de massa, né? De presunto. Não presta, não. Mas eu vou almoçar assim. Uma barata! Duas, mano. Eu quero ver a minha mãe. Criança, sentem. Calma aí, gente. Eu mato, eu mato. Não! Não ouse tocar nessa baratinha. Tia, Cristiana, cara. Vem aqui, flor. Ela vai pegar. Preciosidade divina. Gente, uma baratinha bebê. Vocês iam matar uma baratinha bebê. Mas ela vai crescer. E por que você acha que a sua vida é mais importante que a dela? Ela não pode crescer? A sua vida é mais importante que a dela por quê? E além do mais, ela traz muitos benefícios pra human... Que isso? Que foi? Ela me picou. Eu tô sentindo minha garganta trancada. Mata essa barata! Mata logo essa barata, Miguel. Posso matar a barata, Ana Clara? Mata logo, vai. Ai, peraí. Peraí que eu tô cansada. Ai, me dá um gole de água, por favor. A minha já terminou. Não é água não, é achocolatado. Vai querer? Achocolatado? Quem é que traz achocolatado pra correr? Sei lá, água não tem gole de nada. Você bebe água porque pelo exame seu rim tá bastante comprometido. Não, eu não bebo quase nunca. Então vai ter que passar a beber. Não, mas eu não consigo. Não tenho costume, não dá não. Entendi, entendi. Olha só, ou você bebe água ou retira seu rim esquerdo. Onde é que fica a sala de cirurgia? Ô amiga, eu tô morrendo de sede. Tem um refrigerante aí pra nós, não? Tem água, você quer? Um suquinho também, um suquinho eu aceito também. Tem água, pega um copo de água. Um chá, um café, eu bebo de tudo. Se tiver... Não tem nada disso aqui em casa não, mas tem água. Amiga, eu nunca farei isso com você na minha casa. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede. Ô mulher, eu já disse que tem água. Isso aí não quero. Jennifer, espera. Jessica, o que foi? Eu não aguento mais. Não, Jessica. Já faz dias que estamos perdidas nesse lugar sem comer, sem beber nada. Calma, Jessica. Eu acho que eu vou. Não. Eu vou. Não. Olha, eu encontrei, encontrei água aqui. Já disse que eu não consigo beber isso, velho. Não tem gosto de nada. Oi, Isabela. Você tá se maquiando pra quê? Você sabe que nada vai esconder essa sua cara de dragão? Ai, que desnecessário, Thiago. Tá comendo muito alho, né, Gustavinho? É o quê, cara? Pô, mano, tô achando que eu vou juntar a sala toda pra fazer uma vaquinha pra te dar uma escova de dente. Ô, Carlinha. Lá vem. O que é, Thiago? Já falou pro namoradinho que ele vai ter que te ensinar a beijar? O que você tá falando, garoto? Ô, meu Deus. Todo mundo sabe que você é beber, beber. Ai, cala a boca, velho. Vai beber. Mariana, Mariana. Fala, embuste. Aqui, oitavo ano. O jardim de infância é lá embaixo. Ah, então você devia ir pra lá, porque pelo que eu saiba, só quem chora no primeiro dia de aula é beber. Pô, mano, mas isso aí já faz um tempão. Chorão. Ai, me deixa. Me ferrou. Ah, você zoa todo mundo e quando te zoa, você não gosta, né? Não, mano, isso aí já não é zoeira, não. Isso aí é bullying. Ai, para de chorar. Criança, vocês trouxeram dinheiro do passeio? Sim, professora. Aqui o meu. Aqui. Professora, eu posso pagar com cartão? Pode. Verdade, também queria saber se eu posso pagar com cartão. Mas você vai pagar com que cartão? O dos meus pais mesmo. Pois eu vou pagar com o meu cartão. Ela tem cartão? Você tem seu próprio cartão? Uhum. Meu Deus. Quando meus pais me deram, eu fiquei com essa mesma cara aí. E você compra o que com ele? Só coisas importantes, tipo meus jogos online, minha maquiagem na internet, meu lanche pra escola. Queria comprar jogo online também. Posso tocar? E deixar a marca de dedo no meu cartão novinho? Claro que não. Mas você só tem 14 anos, como é que você tem cartão? Uai, gente. É aquele cartão Z1, que é pra menor de idade mesmo. É uma conta digital, aí passa no crédito, dá pra fazer nossas coisas de boa. Pô, que maneiro. Nossa, vocês estão por fora mesmo, né? Por isso que eu sempre digo que eu sou a mais madura dessa sala. Nossa, você se acha, né? Que chata. Vou falar pra minha mãe. E aí, crianças, como é que foi na aula? Foi boa, tirei 7 de matemática, mas eu demorei muito pra terminar as atividades. Eu nem fui pro intervalo hoje. E você, Júnior? Foi normal. Normal? Normal como? Normal. Ô mãe, olha que menino bonitinho que entrou na minha sala. Ele até me pediu um lápis emprestado, eu tô apaixonada. Oh, que fofo. E você, meu filho, tem alguém interessante na sala? Sei lá. Sei lá? Meu filho, você não olha ao seu redor, não? Ah, sei lá, não reparei. Oi mãe, cheguei. O show foi muito legal. Que bom, minha filha. Oi, cheguei. E aí, se divertiu? É. Fez o quê? Sai com meus amigos. Isso eu sei, mas eu quero saber o que você fez na rua. A gente saiu por aí. Hum. Tá falando com quem, Júnior? Com a minha esposa. Esposa? É, eu casei. Vocês não sabiam? Eu não sabia nem que você namorava. Tá, agora alguém me empresta um carro pra eu ir buscar meu filho que eu acabei de adotar? Você adotou uma criança, Júnior? Você aprendeu a dirigir primeiro que eu? Meu Deus, Clarinha. Desculpa, desculpa. Chegou cedo, hein? Foi fazer o quê? Eu passei ali pra comprar um açaí, porque eu tava com desejo. É, sempre. Todo dia. Não, mas hoje eu tava com muito. Sim, isso aí é gravidez, porque todo dia é isso. Não, hoje eu tô... Mulher, você tá toda melada. Minha roupa tá suja? Uhum. Ela tá tomando açaí. Ah, não me diga. Açaí é, né? É, eu sempre tomo nada. Vai manchar a sua cara um dia de tanto que você toma esse negócio. Eu só te vejo roxa. Quem quer ir comprar comida comigo? Que tipo de comida? Tipo açaí. Sabia? Não quer comer um hambúrguer, não? Não. Uma pizza, uma salada. Só quer açaí, né? Uhum. Então vai comprar sozinha, porque dessa vez ninguém vai. Ô, Clarinha, vai comigo na sorveteria aqui do lado. Tem sorvete de açaí? Acho que não. Tem picolé de açaí? Não. Pô, não tem nada na sorveteria? Sorveteria vem de sorvete, Clara. No meu açaí eu coloco uma comada de leite condensado, uma comada de açaí, eu boto paçoca, é, chocolatado, coloco em cima mais paçoca. Ou seja, uma gororoba menos açaí, né? Porque não tem açaí no açaí. Não, é açaí. Uhum. Um pinguinho de açaí, um toque. Ah, mas tem açaí. Dona Mirela, né? Isso mesmo é Marcos, né? Uhum, bom dia. Bom dia não, só dia mesmo. Ah, desculpa aí. Você não sabe o que acabou de acontecer, moço. O quê? Meu namorado disse que vai viajar. Olha, maravilha. Maravilha? Não sou eu que vou, não. É ele que vai. Hum... Você sabe pra onde que ele vai? Sei não. Pra Cancun, você sabe o que que é isso? Já ouvi falar, já. Esse lugar aqui, ó. Bonito, bonito. Bonito, bonito é quem ele vai levar. Quem? Os amigos. Ah. Agora pergunte se ele me leva na esquina pra tomar o açaí. É que a açaí tá caro. Você acha que ele vai fazer o que lá? Vai cair nesse imazão que a senhora mostrou? Só isso. Curte com o brother dele. Não vai pra balada à noite, não? Deve ir. Não vai ver mulher bonita. Vê, vai. Ai, não. Calma, senhora. Tudo vai se resolver. Vai mesmo, que daqui a pouco ele tá entrando aí. E aí, bom dia. Psss, tudo acabado entre nós. Ué, por quê? Conversei com o Marcos. Quem que é Marcos? O moço do Uber, né Marcos? Você não disse que ele ia me trair? Eu? Pô, Marcos. Ô, rapaz, eu não falei nada. Janete Rabbit era diferente das outras garotas, pois ela tinha certeza que podia ler mentes. Pode ir parando com isso. O que que foi? Eu sei que você está pensando o quanto meu cabelo está feio e quer saber? Eu não ligo. Meu Deus, essa menina é doida. Ela tinha dificuldade para fazer amizades porque ela sabia a intenção de cada um. Tá. Janete, você quer sair com a gente hoje? Você só está me chamando por educação. Como você sabe? Quer dizer nada a ver. Eu sempre sei o que os outros estão pensando. Mas ninguém nunca acreditava nela. Pra que essa pressa, Janete? Essa atividade é só pra amanhã. Pelo olhar da professora, eu sei que ela vai cobrar atividade hoje. Vai nada. Vou chamar pra ver quem fez atividade, hein? Nossa, como é que você sabia? Eu sempre sei o que os outros estão pensando. Professora, a minha está aqui. Ui! A vida de Janete era muito chata, porque ela sabia o que esperar e o que não esperar. Até que o inesperado aconteceu. Oi, Janete Rabbit. Oi, estranho. Eu sei o que você está pensando. E o que eu estou pensando? Você está pensando no que eu estou pensando. E foi aí que Janete percebeu que ela não era a única capaz de ler mentes. Lúcia, você está com um protetor aí? Sempre aqui, ó, claro. Ai, me presta. Ó, eu tenho esse daqui que é branco normal, comum. Eu tenho esse daqui que é tipo base. Eu tenho esse daqui que é bastão, tipo base. Eu tenho esse aqui bastão, incolor. E o que eu acho que mais protege, tipo, bastão. Bora, Lúcia! Pera aí, deixa eu terminar de passar protetor. Lúcia, mas o dia está nublado. É, e o raio ultravioleta tira férias igual você, né? Está descansando ele. Só porque tem nuvem no céu. Fica aí achando, viu? Ó, pera aí que eu vou te mostrar. Está vendo essa idosa aqui? Ela passava protetor só no rosto, esquecia do pescoço. Aí o pescoço ficou todo enrugado e o rosto ficou lisinho, velho. Tipo assim, ela deve ter uns 70 anos e o rosto de 20 anos. O sol hoje está forte, né? Está uma coisa de doido. Quer um protetorzinho não? Não, não. Um protetorzinho para proteger a pele? Não, quero não. Não, vai sim, protetorzinho. Eu não quero não. Vai passar sim o protetor solar. Odeio passar protetor solar. É, eu também vou odiar sua cara daqui a 20 anos. Vai parecer um dragão, meu filho. Vai parecer que fez a harmonização facial ao contrário. Cheia de mancha, cheia de verruga, cheia de... Oi, gente. O que é isso, velho? Por que tem um avatar no meu carro? Ai, Vivi, você está linda. Obrigada. O que você fez no cabelo? Como assim o que eu fiz no cabelo? Não fiz nada no cabelo. Não fiz nada no cabelo, não. Ai, que saco. Vé, Vivi, que eu estou falando que não fiz nada no cabelo. Mas óbvio que está muito na cara. Não é, mano. Eu já falei que não é. O meu cabelo está mais claro por causa do sol. Eu surfo. Todo mundo sabe que eu surfo. Todo mundo sabe que o cabelo fica mais claro no sol. Eu vivo na praia. Cheio. Ô, amiga, que técnica que você usou no cabelo para ficar assim? Sei lá, deve ter sido hidratação que eu dei. Hidratação deixa o cabelo mais claro. Você tem que processar, então. Que claro. Óbvio que não. Está a mesma coisa. Aham, nos sonhos dela ela nasceu assim, já com mecha. Ô, Vivi, admite logo o que você fez. Se eu não fiz. Fez sim, que eu te vi na página de salão de beleza na internet. Vi sim. Meu filho é uma menina muito igual a mim. Eu já vi ela na rua mesmo. Ela mora por aqui. Só que ela tem o cabelo muito mais preto. Ô, gente, ó. Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de vermelho. Vou dizer para todo mundo que ficou assim. Porque eu como muita pimenta. Que eu sou ruivo natural. Pode ser, né? Vai saber. Aham, eu sou mentirosa igual você, não. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o like quando eu tiver um milhão de inscritos. Eu faço da Bárbara Coura. Um beijos da Pietra e até o próximo vídeo. Tchau. A gente já ia me esquecendo. Meu nome não é com pai. E um TR é errado. É PY e dois TR é um beijo. Tchau.